Uma tristeza intensa que dura semanas e parece que tudo perdeu o brilho, perda de interesse em atividades antes prazerosas por um período considerável de tempo. Muitas pessoas descrevem a depressão dessa forma. A única coisa que está contente e frequente leva a pessoa a sensibilidade extrema que qualquer coisa está mágoa, que não pode estar atento, mas também que só, nesse caso de uma pessoa depressiva, tendo em conta que está sob aquele fator de estresse, na qualquer situação ele pode desencadar um comportamento agressivo. Apesar de a depressão e a ansiedade serem diferentes, as duas patologias se associam. Deem a importância de olhar para si mesmo com atenção e procurar ajuda quando algo parece sair do controle. Sobretudo o reconhecimento de essa emoção. Quando uma pessoa sabe o modo que está naquele momento, que lhe sabe identificar sobretudo essas emoções. A emoção de raiva, a emoção de tristeza, a emoção de fúria, a emoção de agressividade. Então, assim sim, é fundamental que pode dar uma resposta comportamental. E não de imediato que alguém que sabe identificar isso, que não sabe o que é que tem. Se é triste, já há muito tempo, ou algum tempo, me tem estado triste, ou está aparentemente sob pressão de estresse, então tudo que você está derrado, o que você consegue identificar realmente o que você está derrado. Então, é fundamental que a pessoa comece a se identificar com os estados emocionais ali, que depois lhe dão resposta de controle. A predisposição genética, fatores socioambientais, situação de estresse emocional prolongado, traumas do passado, problemas financeiros e luto, são alguns dos fatores que desencadeiam a depressão. E conforme o psicólogo, o diagnóstico é feito pelo profissional da área. Se eu mesmo me referi a licenção de depressão, é um quadro patológico que já começa, tanto pode ser leve, pode ser moderado, pode ser grave. Grave é a hora que interfere realmente, totalmente na vida da pessoa, se tem comor, que pode levar vários outros tipos de outras doenças mentais, nomeadamente a esquizofrenia, que é onde quer-se também que tem promovilidade com depressão, depressão, mas é quita de propriamente um diagnóstico completo, mas viável e credível propriamente os profissionais de saúde, nesse caso ali, fundamentalmente a nível do psicólogo e a nível da psiquiatra. A depressão, que é uma das causas que leva a vítima ao suicídio, segundo a OMS, atinge mais de 300 milhões de pessoas de todas as faixas etárias. Música 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 Obrigado.